Eu descobriu mais uma cena, um mês de círculo Mais uma paz e um mês morreu A gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história Uma cena, um mês de círculo Mais uma paz e um mês morreu A gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história A gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história E a gente vive a história, vida, a gente vive a história Mais uma página do mesmo livro Mais uma parte da mesma história Mais uma tela do mesmo abrigo Mais uma luta da mesma glória Mais uma luta do mesmo lixo Mais uma estrela do mesmo grego Mais uma cena do mesmo circo Mais uma classe do mesmo leu A gente vive a história e a gente vive a história E a gente A gente vive a história e a gente vive a história E a gente Sou pássaro no pé do vento Que bagulava esse interno Fim na terra Meu cano vivo em movimentos E sem ser mais do mesmo Fim na terra Fim na terra Obrigada.